O meu trabalho como deputado. Meu caro Jorge Marcelo, estou bem posicionado. É daqui mesmo? Ok. Mas o que é que achas? Fecha o casaco ou deixa-o aberto? Deixar aberto, não é? Às vezes a barriga aparece e o povo não pode descobrir que eu me alimento de algumas verbas aí, que era para algumas obras. Mas o quê? Então, caro Jorge Marcelo, vamos ao discurso. Já pode gravar. Está a gravar? Ok. Deixa-me só ajeitar-me. Um nobre deputado não pode simplesmente... A dona Maristela já está de folga. Estamos indo à quadra festiva. Então, ela já está de folga, de férias. Tem que fazê-lo eu pessoalmente. Ok. Vamos a isso. Caro povo moçambricano, eis-me aqui o vosso escravo, o vosso humilde garçom, o vosso servente, o vosso empregado doméstico, eu que engraxo os vossos sapatos. Deputado Martins, pensaram que fossem passar a quadra festiva sem a minha presença, sem a minha felicitação, aquele que é o meu patrão? Não. Eu, o deputado, o vosso deputado Martins, o vosso deputado Martins, já conhecem-me, venho felicitá-los pela passagem de mais um ano. Um ano que foi árduo, de muito trabalho. Como podem ver, trabalhei, eu trabalhei, temos aqui, uma das maiores infraestruturas. Uma das maiores infraestruturas. Que jamais em África podia ver-se. Estou aqui, estou aqui. Jorge Marceira, estou aqui. Ah, não. Ao mostrar a infraestrutura, eu tenho que estar por detrás. Mas ok, volto ao meu... Jamais irá existir em África uma obra de tamanha envergadura. Então, eu, o vosso deputado Martins, estou aqui para parabenizá-los pelo trabalho. Isso é fruto do vosso suor. Se eu estou aqui, bem vestido, é graças ao povo soberano moçambicano. Para dizer que quem manda neste país são vocês. São vocês. Não nós que andamos engravatados, andamos cheirosos, andamos bonitos, comemos bem, andamos em carros de luxo. Nós não somos nada. Sem vocês, o nosso povo. Então, quero desde já desejar festas felizes moçambicanos e moçambicanas. Peço emprestado as palavras das excelências presidenciais de republicais aqui de Moçambique, que já passaram a lutar por nós, para dizer que em vosso nome, eu, deputado Martins, solenemente, declaro a aberta a quadra festiva. Estão podem comemorar à vontade. Salários já foram pagos, as divisas já foram pagas, o atchim já foi pago. Então, o que mais falta? A diversão. mas, acima de tudo, a cautela. Devemos comemorar sem exageros. Devemos celebrar com prudência, com proteção. a população moçambicana, a população moçambicana estima-se por aí mais de 30 milhões de habitantes. Não queremos que para o ano, a população até nove meses depois do ano, dobre o número. exageros. Porque quando há festas e comemorações, há muita fornicação, sem proteção. Vamos nos proteger. Há muito canibalismo por aí entre o sem familiar moçambicano. então, comportem-se. Nada de exagero. Desde já estive aí a bocado a falar. Já, 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 já. Já respondeu-me. A polícia está pronta para agir caso haja malfeitores, caso haja os fora da lei. porque nós estamos aqui para dar xuxa bebês. É preciso comportar-se assim como o matizinho comporta-se. Promete, promete e cumpre. Então, parabéns, festas felizes e que o ano novo venha com muitas novas promessas por minha parte. Quero pedir perdão pelas promessas que eu não cumpri e pedir que esqueçam-as. Não fazem mais parte porque o ano novo tem que ter novas promessas. Então, apague tudo que eu prometi porque vem novas promessas aí. E essas serão cumpridas assim como a minha altura. Porque tudo com o matizinho é cumprido. Desde já aproveitar mandar um beijo, um festas felizes para minha mãe, minha querida mãe, a Mira Henrique de Escoça. Aí, para o bairro de 15 de agosto em Marraqueno, mesmo. e também aproveitar saudar o Madaspot, o meu grande, velho eleitor que me tem ajudado nas campanhas. Um minuto só, desculpem. Sua Excelência, Presidente da República. Estou a trabalhar, sim, estou a trabalhar. Já fiz o discurso que a Sua Excelência pediu-me. claro, 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 meu caro presidente, o Felipe Jacinto Nunes. Já fiz o discurso, não te preocupes, pode curtir, aproveitar as festas tranquilamente. Eu já fiz o trabalho, o discurso, já foi feito, aberto todas as festas, então... Ah, ah, está tudo bem. Ok, ok, está, ah, Sua Presidente, desculpa, desculpa, queria aproveitar só por pedir que se podíamos ceder à piscina mais uma vez para eu levar a família, as crianças para eu passar a ceia do Natal e das festas lá na Ponta Vermelha. Alô? Sua Excelência? Bom, nem tudo sai como a gente deseja, né? Mas como diz o Mazzini, promessa feita é promessa cumprida. Festas felizes, um próspero ano novo e o Mazzini voltará. E nunca se esqueçam, na hora de votar, vote no PVQ. Partido votou porque quis, que é o partido do Mazzini. Vote em mim em tudo aquilo que eu me candidatar. Festas felizes!